Olá galerinha, tudo beleza? Aqui é o Cezinha Games. Primeiramente se inscreva no meu canal, curta o vídeo, compartilhe, ajude aí a divulgar o meu vídeo porque já me dá aquela mural. Segundo ponto, esse vídeo é referente a como ficar forte no Destiny 2. Como que você fica forte? Eu fiz um vídeo mais ou menos para iniciar as pessoas no Destiny e agora é um vídeo para falar como ficar forte. É muito simples ficar forte no Destiny 2. Você tem dois caminhos, o caminho PVP e o caminho PVE. O caminho PVP é o melhor para você fazer, entendeu? Você pode fazer bandeira de ferro, que se eu não me engano é o Crisol. Não, não é o Crisol não, é artimanha. Ah não. Guarda, anoitecer, não. Basicamente são essas três opções aqui de baixo, elas são as mais importantes para você farmar recursos. E aí o que acontece? Você vai fazendo as missões no joguinho e você ganha equipamento. Cada equipamento ele tem uma força e tudo mais. E aí você vai melhorando o seu personagem. Por exemplo, aqui embaixo tem algumas missões. Tem essa aqui a missão história heróica, diária. Você pode fazer diariamente isso aqui. Tem isso aqui. Essa aqui também você vai ganhar alguma coisa rara. E anoitecer. Anoitecer também é muito importante. Isso aqui é o beta. Artimanha também é legal fazer, só que artimanha demora um pouco mais. Eu entrei na partida e levou um tempo extra. Esse aqui, ó. Olha lá. Cria uma partida... Seu esquadrão e derrote e seus amigos por glória, não sei o que. Partida clássica. E aí tem a briga, tem o modo sobrevivência e tem o modo... Eu acredito que isso aqui é o... é o bandeiro de ferro, ó. Eu vou até clicar enquanto a gente troca... Eu bato esse papo com vocês. O que que acontece? O PVE... Você tem que encontrar o... É... PVEs que... PVE não, PVP. Que você consiga... Com... Consiga finalizar mais rápido. Como assim? Se a partida leva 5 minutos e você cata alguns itens, mesmo não sendo os melhores itens do jogo, você vai evoluindo rapidamente. Então, ah, pô, demorou 5 minutos pra fazer essa partida. Então, você farmou alguns itens. Demorou mais 5 minutos, você farmou mais alguns itens. Demorou mais 5 minutos. Então, vai... Você vai contabilizando isso. O... E aí você tem... É... O PVE... Que são essas bandeiras grandes. Tem várias bandeiras grandes nos mapas. Se você entrar nos mapas, você vai encontrar essas bandeiras, ó. Você tem... Essa daqui, ó. Essa bandeira grande aqui, você pode ir. Essa bandeira grande, você pode ir. Entendeu? Então... Essas bandeiras grandes, elas te dão itens. Essas menores, elas vão te dar algumas coisas, mas elas não vão te dar tanto. Então, você pode ir farmando equipamentos. Aqui nesse lugar aqui, também tem umas bandeiras. Se você perceber e ler isso daqui, ó. Você vai ler que ela retorna equipamento poderoso, nível 1, ó. Ela vai retornando algumas coisas pra você. E isso daqui vai... Vai permitindo que o seu personagem fique mais forte. Exemplo, essa bandeira aqui. Essa bandeira grande aqui, ela é o modo história do Dash. O que eu recomendo você fazer? Você que tá começando a jogar. Faça todo o modo história do Dash, mas a história mesmo. E pelo menos faça uma vez cada coisa. Entende? Ah, por exemplo. Sei lá. Aqui na Terra. Na Terra eu tenho isso aqui. Pô, por que eu não faço pelo menos uma vez dele? Pra conhecer o mapa, pra matar uns bosses diferentes, tal. Faz um aqui também. Entendeu? Faz um de cada. Entendeu? Vai acessando um de cada. E aí, você vai ficando mais forte. Exemplo. Deixa eu ver. Na Lua. Olha lá. Eu tenho Fortaleza das Sombras. Entendeu? Eu tenho várias coisas nos mapas, ó. Tem mais bandeira grande. Isso aqui é bom fazer também. Entende? Então, é legal fazer essas coisas. Leviathan. Leviathan, eu fiz. Eu fiz esse daqui, ó. Eu fiz o Leviathan. Eu fiz o Leviathan. Ele dá equipes lendários. É legal fazer. Só que uma coisa que eu falo pra vocês. Esse cara aqui leva... Dependendo de... Leva de 4 a 6 horas. Então, eu não recomendo fazer. Entendeu? Eu... Pelo menos no início do jogo. Quando você tá começando a jogar o jogo ainda. Eu não recomendo vocês fazerem. O que eu recomendo a vocês fazerem é... O modo história do jogo. Essas bandeiras pequenas, né? Essas bandeirinhas aqui, ó. Você pode fazer elas pra que tenha equipamento. Esses cara... Evento diário também é legal fazer. Evento diário. Você vai ver que tem um monte de gente fazendo ele. Você pode fazer essas... Essas bandeirinhas aqui, ó. Que ela também dá algumas coisas, ó. Ela dá algumas coisas. Se você perceber esse cara aqui, ó. Temos uma espécie de uma... De coroas, ó. Esse cara aqui... Ele... É uma missão que você pode fazer. E aí ele vai te dar uma recompensa. Apoeira arcana que você troca nesse NPC aqui, ó. Se não me engano, nesse NPC. Entendeu? Então... Você pode fazer todos esses conteúdos. E a maior... A maior parte desses conteúdos são conteúdos diários. Tipo... Ah, pô... É... Você pode fazer várias e várias vezes. Entende? Então... Você vai ganhando... É... Esses aprimoramentos. É bom fazer esses daqui também. É bom fazer esse. É bom fazer esse daqui também. Entende? Então são semanais. Esses daqui são semanais. É bom fazer. Esses caras também é bom. Tudo é bom fazer. Entende? Só que aí você tem que definir o que você quer. Qual é o seu objetivo. Eu recomendo... Modo história principal. A história principal... A história desse jogo é uma história principal. É muito louca. Então... Recomendo-se fazer a história principal do jogo. Depois... Faz ali uns... Os PVP. Faz as missões... As missões semanais e as missões diárias. Entendeu? Pra garantir... Seus itens. No PVP... Você vai conseguir... Muita coisa. Ah, mas e o PVP? Você tava falando... Agora há pouco você tava falando... Sobre essas bandeiras. Ó. Isso aqui é quest. Isso aqui é uma quest principal. Entendeu? Uma quest história. Essa bandeira diferente aqui. Quest principal. E aí... O que que acontece? Eu vou fazendo essas quests aqui menores. Essa daqui também. Entendeu? Essas quests aqui... Elas te dão equipamento. Equipamento. Te dão coisas. Entende? Então é bom você fazer também. Esse aqui também é bom fazer. Essas menorzinhas. Também são boas fazer. Dar equipamento lendário. Entendeu? Você viu a recompensa dela? Sim. Ó. Recompensa. Equipamento lendário. É legal fazer. Entende? Então... É legal você bater o mouse aqui e ver. Pô. Me dá um equipamento lendário. E vem fazer. Muitas vezes essas quests são complicadas de fazer. Não são tão simples de fazer. Então é bom você trazer um amigo pra fazer. Mas o que eu falo pra vocês é sempre foque em jogar em equipe. Tenta trazer os amigos. Ah, pô. Mas meu amigo não quer jogar. Pega esse vídeo. Eu tô jogando o jogo em Full HD. Com gráfico máximo. E tudo de bom. Que aí às vezes dá pra você compartilhar com um amigo. E o seu amigo gostar do gráfico do jogo. Controle. E a jogabilidade do jogo. Ela é legal. Entende? As missões. Entre lá e tome aquelas zonas. Elas são a sua vida. Tem muita coisa. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Sobre quem joga Dash. E... Mas é mais ou menos isso, gente. É legal. Esse jogo eu acho que é válido. Entende? Você capturou a zona C. Um jogo bem feito. Vale a pena jogar. Os inimigos pegaram a zona A. Não tem tanta gente tóxica. E aí eu também vou fazer um vídeo sobre clãs. É... Sobre clãs. Aí vocês vão entender que não tem tanta gente tóxica. Você capturou a zona D. Vocês estão com a vantagem. Tô escuro. Olha lá, B2, ó. Tá ficando bom. Mas então. Esse modo... Esse é isso pra fazer. Esse modo que eu tô... Esse modo que eu tô... Eu entrei. Vem lá no começo... No meio do vídeo. Em qual modo que eu entrei. Esse modo que é o modo controle. É um... É excelente. Porque você vai farmar rápido. Entende? A partida aqui dura... Dura em média... A partida dura aqui em média de 10 minutos. Eu vou... Eu vou mostrar pra vocês. Tudo dominado. Mantenham a pressão. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Como que não leva aquele tempo. E o bom que essa partida dura até 10 minutos. Já o PVE, gente. O PVE, ele não dura 10 minutos. A maior parte das coisas do PVE... A maior parte das coisas do PVE... Leva-se muito tempo pra pôr. Leva-se muito tempo. Entendeu? E é bom... E é nesse PVE aqui... Só pra explicar agora... Pra entrar um pouco em detalhes do PVE... Sempre jogar em equipe, ó. Você tem seu amigo ali... Joga com seu amigo. Entende? Tipo, pô... Joga em equipe. Pega as bandeiras. Entendeu? Tipo... Não seja tóxico. Entendeu? Não seja tóxico. Joga aí com os colegas. Não adianta você querer fazer os danos sozinho. Você não vai conseguir fazer nada. Não vai conseguir fazer nada. Se você não... Se você jogar... Jogar sozinho. Olha lá. Foi o que aconteceu agora. Foi logo na frente. Eu morri. A ideia... A ideia é você ganhar, entendeu? Só que se você não ganha... Você perde. Se você perde... Se você perde... Você ganha itens com itens de consolo, né? Zona C capturada. A vantagem das zonas é de vocês. O ideal é sempre fazer PVP. Olha lá. Estamos seis minutos de jogo. Seis minutos. Seis e quarenta. Entendeu? Então quem tiver com mais... Ganha. A ideia é você tentar jogar em equipe. Não tentar jogar sozinho. Ai, não me mataram. Ai, me preocupa a mim. Ah, mas eu não sou bom de PVP. Cara. Venho pelo menos algumas vezes do PVP. Zona B perdida. Agora, faça chover. Zona C perdida. Os inimigos têm o domínio completo. Tentei fazer as coisas sozinho, né? Mas o objetivo era pegar a zona B, né? Mas, possivelmente, nós vamos ganhar. Então, esse tipo de jogo... Dura mais ou menos... Dura mais ou menos... Zona C perdida. Dura mais ou menos... Dez minutos. Pra esse jogo, dez minutos é pouco, né? Então... E aí você consegue farmar bastante, entende? Olha lá, eu tô com o ult, gente. Agora vamos ver se consigo... Ó, tô tentando pegar a zona. Eu tô fazendo o meu trabalho. Mas, se ninguém vir me ajudar aqui, eu, possivelmente, eu vou perder. Só faltam cinco minutos. Ó, peguei a bandeira. Vocês estão com a vantagem. Eu tô defendendo aqui, gente. Então, eu tô... Eu tô no meu... Nossa, eu treino o cara. O cara perdeu o escudo, só. Eu fiz o meu trabalho, gente. Fiz o meu trabalho. Não tem como... Olha lá, o cara ultou, né? Eu defendi. Você cortou as asinhas do adversário. Tô com uma super carregada faz tempo. Para mim, já ter ultado. Só que eu ainda não vi a oportunidade de ultar ela. Olha lá, gente. Aí eu joguei bem, né? Essa batalha já é de vocês. Tomem ela! Aí eu... Aí eu joguei bem, hein? Tá tudo dominado. Mantenham a pressão. Aí eu joguei bem. Eu esperei o momento certo pra ultar. Esperei o momento certo. Zona A perdida. Zona A perdida. Tem que proteger a zona, né? Não adianta. Só. Zona B perdida. É, gente. Eu não posso fazer muita coisa, né? Sozinho. Sozinho, não tem o que fazer. Três minutos. Continue firme. Esta batalha será sua. Entendeu? Então dura dez minutos, mais ou menos, nesse jogo. Vocês estão com uma vantagem. Entendi. Isso é interessante. Que domínio. Vocês tomaram elas. Agora segurei. E aí pegamos as três zonas. Nós estamos ganhando. Domínio total. Ele já... Ele já não tem... Eles não tem nenhuma vontade. Eu investo a sua força, Titã. Então a ideia desse jogo é você jogar em equipe. Eu não sei por que que os caras estão vindo tão assim, afobados, mano. Nem mim. Acho que é bom isso aqui. Não é possível, velho. Os caras estão muito ruins, velho. O meu time está muito bom. É bom isso aqui, não é possível, gente. Não é possível. Não é possível. Meus caras vêm, só vêm. Entendeu? Então dura dez minutos. Num jogo que dura dez minutos, você consegue farmar bem, entendeu? Você consegue farmar em dez minutos o equipamento, alguma coisa? Trinta segundos entre você e a vitória. Não consegui fazer nada. O cara autou. Ganhamos. Entendeu? Então, basicamente, eu ganhei alguns equipamentos. Ganhei alguns equipamentos. Então, essa daqui é o mais fácil de você farmar, entendeu? É o mais fácil, é o mais tranquilinho, entendeu? Vai lá, farma. Olha, você pega sempre o melhor item. O resto você vende. Então, pra começar o jogo, eu acho que esse daqui é o ideal, entendeu? Você farma bem e consegue fazer seu jogo. Então, galera, muito obrigado. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto. É... É nóis. Precisar de alguma coisa, de algum conteúdo, é só chamar. Falou!